A questão do veto das saídinhas que precisamos derrubar, que foi um veto do governo Lula. Para começar, o líder do governo, no dia da aprovação aqui pela Câmara dos Deputados, afirmou, o José Guimarães, que Lula não iria vetar a saídinha, mas no fim, infelizmente, vetou. Foi falado aqui, na justificativa, que prejudica o vínculo dos criminosos com os seus familiares. Mas quem estará preocupado com o vínculo das vítimas desses criminosos que reincidem no crime, muitas vezes, quando estão em saídinha? Então, é um completo absurdo o governo Lula ter vetado, justamente, a parte que mais importava nessa questão de acabar com benefícios para criminosos. Outra questão, hoje, é o veto 46. Um veto ainda feito pelo presidente Bolsonaro e que precisa ser mantido. Se não for mantido, aliás, hoje é um dia muito marcante. Nós vamos ver aqui, no Senado e na Câmara, quem é quem? Quem está a favor da censura e paga de democrata? E quem está contra a censura, a favor da liberdade de expressão? Quem vai definir o que é fake news? Quem vai dizer o que é mentira? Ora, se tivéssemos esse crime criado já agora, durante essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, várias pessoas poderiam estar presas, porque estão sendo acusadas de fake news. Tudo que desagrada a esse regime, que não é mais um governo, é um regime ditatorial, tudo que desagrada a eles tem sido taxado de fake news. Aliados, até o que foi publicado na Folha de São Paulo, outrora, aliados, agora estão brigando por versões. Eu sou a favor de que, se existe alguma mentira, que ela seja combatida com a verdade, com informação e não com repressão, ameaças e prisão. Hoje nós não podemos esquecer que nós temos presos políticos aqui no Brasil. Outro dia recebi a notícia...